Aproveita, a California Clothes resolveu fazer uma promoção bárbara nesse armário aqui, gente. Dá uma olhada nesse closet. Com porta já, Norberto? Com porta, todo o material, você tá vendo com todos os acessórios do closet. Quanto? 670 de sinal, mais 6 pagamentos de 260. É um presente. Olha, a gente vai voltar já já no seu daí.